Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um Feast X-Plane 11 Fiz o número 164, tô aqui com o Embraer 100, Papa Romel, Telca, Sardes, Urieste, pra fazer um Fousa X-Longrina, pra São Paulo, Congonhas Eu tô preparado aqui logo logo, que a Cidquecola, tá? Bom, ficar com o tronco, pode gravar Ah E aí E aí e a 6 pontos que coloca a pistão cresca Amém. 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 Bom galera. Ainda não chegamos. Mas eu quero pedir para vocês se inscrever no canal. Que isso me suca muito. Estivemos aqui ontem a noite video de cinema 4かAK. Vale a pena conferir. Qual que eu fiz o tutorial de tempor. Fazer um SAN �с. que você pôr na sua espada de Minecraft no cinema 4T então aí porque se você assista tá bom então vai lá tá ali você é Sorocaba e eu acho que ali onde é manutenção com a Embraer galera E aí E aí E aí e estamos para cegar galera Obrigado. Isso, galera, estamos cegando. Obrigado. 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 Cegão São Paulo, galera. Obrigado. Isso foi até que um pouco tranquilo, galera. Obrigado. Amém. Vamos parar aqui numa carta Premiere. Vamos lá. Bom, vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou.